Olá, seja muito bem-vindo ao canal Atualidade em Foco, o canal que se esforça para levar a geografia para você de um jeito simples e objetivo. Nesse vídeo, uma explicação sobre as estações do ano. Antes de iniciar, peço por favor para que curta esse vídeo, compartilhe a informação e se inscreva aqui no canal. A temperatura do planeta passa por variações diversas promovidas pela dinâmica natural da Terra. Como resultado, temos as estações do ano, que são padrões climáticos pelos quais passa nosso planeta. São quatro estações e elas ocorrem na seguinte ordem, primavera, verão, outono e inverno. As estações do ano ocorrem em virtude da mecânica do movimento de translação da Terra, seu eixo imaginário de rotação inclinado e sua forma esférica, que fazem com que a incidência dos raios solares seja diferente de acordo com o local e a época do ano. Na zona intertropical do planeta, a radiação solar pouco muda no decorrer do tempo. Com isso, a temperatura sofre pouca variação independentemente da estação. Natal, capital do Rio Grande do Norte, por exemplo, é bastante procurada para turismo balneário durante o inverno. Nas zonas temperadas, por outro lado, temos um período de intensa luminosidade intercalado com outro período de baixíssima luminosidade solar. Como resultado, nessas áreas, as estações do ano são muito bem definidas, com um inverno muito frio de dias curtos e um verão muito quente de dias longos. Já nas zonas polares, pela baixa incidência de luz solar, faz frio o ano inteiro e a diferença entre as estações passa pela duração dos dias e noites. No inverno, durante muito tempo, o sol sequer chega a aparecer. E no verão, ocorre o chamado sol da meia-noite, período em que o sol não se põe. Ao longo do movimento de translação da Terra, ocorrem os solstícios e equinócios. Os solstícios são momentos do ano em que um hemisfério do planeta alcança o máximo de luminosidade enquanto o outro atinge o mínimo. É o dia mais longo em um e o dia mais curto no outro. Já os equinócios são momentos em que os dois hemisférios atingem igual luminosidade, dia e noite têm a mesma duração. No dia 22 de dezembro, temos o dia mais longo no hemisfério sul, com o sol nascendo mais cedo e se pondo mais tarde. No hemisfério norte, ocorre o contrário. Essa data marca o início do verão no hemisfério sul e o início do inverno no hemisfério norte. Isso explica por que o Natal aqui no Brasil ocorre no verão e o Natal nos Estados Unidos ocorre no inverno. No dia 21 de março, dia e noite têm a mesma duração nos dois hemisférios. É o equinócio de outono no hemisfério sul e o equinócio de primavera no hemisfério norte, marcando o início dessas duas estações. Passando para o dia 21 de julho, é o hemisfério sul quem passa a receber luminosidade solar menor e o hemisfério norte é privilegiado com radiação e calor do sol. Essa data marca o início do inverno aqui no hemisfério sul e o início do verão no hemisfério norte. Por fim, no dia 23 de setembro, novamente dia e noite têm a mesma duração nos dois hemisférios. É o início da primavera no hemisfério sul e o início do outono no hemisfério norte. E assim o ciclo se repete todos os anos. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para o site TudoGel, onde você pode simular o movimento de translação da Terra e observar como ocorre a variação da luminosidade solar ao longo do ano. Muito bem, termina aqui nossa videoaula. Espero que tenha sido legal para você. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Nos vemos em breve. Um abraço e até a próxima!